Olá, bom dia. G20. Presidente Jair Bolsonaro participa da cúpula em Roma, na Itália. Três assuntos estão na agenda dos líderes mundiais. Economia, clima e pandemia. COP26. Setor agropecuário brasileiro elabora documento que vai ser apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas e mostra o compromisso dos produtores rurais com a sustentabilidade. E veja ainda, Auxílio Brasil, ministro da Cidadania, fala dos esforços do governo federal para que o Congresso aprove a PEC dos Precatórios, que viabiliza o pagamento do novo programa social. Sexta-feira, 29 de outubro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro vai participar da 16ª cúpula do G20, que reúne as principais economias do mundo. O encontro será no sábado e domingo em Roma, na Itália. O repórter Carlos Molinari está lá e tem ao vivo mais informações para a gente. Oi, Molinari, bom dia. Bom dia, Renata Corsini, bom dia aos amigos da TV Brasil. Pois é, estou aqui no centro de imprensa do G20 em Roma. O G20 é aquele fórum econômico mundial das 19 nações mais ricas do mundo, além da União Europeia, formando então 20 nações. E esse ano eles vão deliberar muito mais do que só economia. Vão falar de comércio exterior, vão falar de saúde pública, pandemia, vão falar principalmente de clima, ações de sustentabilidade. São essas as pautas do G20 para este ano. Virão 15 líderes mundiais, cinco deles, para completar os 20, não vão comparecer diretamente. O primeiro-ministro japonês, os presidentes mexicanos, russo e também o chinês e o rei árabe não virão. Mas o presidente Jair Bolsonaro chega hoje a Roma, no aeroporto Filmitino, agora por volta de uma da tarde, aqui já uma da tarde aqui em Roma. E à noite, às sete horas, no Palácio do Quirial, se encontrará com o presidente italiano, Sérgio Mattarella, um encontro bilateral muito importante para os dois países. As reuniões do G20, da cúpula do G20, começam amanhã, sábado, e vão até domingo, quando aí sim vai se formar um relatório completo do que foi deliberado aqui entre as grandes nações do mundo. Eu conversei com pessoas ontem aqui pelas ruas de Roma e a grande preocupação delas, o que elas acham que o G20 deve deliberar realmente, é sobre questões climáticas. Vamos acompanhar o VT logo em seguida. Já há um forte esquema de segurança no bairro Eur, em Roma. Compreensível. Afinal, os olhos do mundo vão estar focados para este centro de convenções de vidro espelhado. É aqui que os líderes dos 19 países mais ricos e também da União Europeia vão debater temas como clima, pandemia, crescimento econômico e até mesmo o Afeganistão nas mãos do regime talibã. É a vasta agenda da cúpula do G20. Para esta francesa da ONG Global Citizen, os países ricos devem se preocupar em garantir vacinação contra a Covid para até 70% da população mundial e lançar meios para acabar com a fome no mundo. Esta devia ser a agenda do G20 para ela. Pessoas, planeta e prosperidade. Esta tríade é o lema da 16ª reunião de cúpula do G20 que vai ocorrer em Roma neste final de semana. Mas para muitas pessoas, estas três palavras podem ser resumidas em uma só. Clima. Para a italiana Georgia, profissional liberal, o debate climático é até mais importante do que a reestruturação do mundo após a pandemia. E ela espera que o G20 cuide disso. A coisa que me preocupa muito é o clima, porque o clima está sofrendo muito. Para o aposentado emiliano, morador do bairro Eur, os debates políticos não resolvem as questões mais práticas, embora reconheça que o Fórum Global é uma oportunidade para se focar na preservação ambiental, especialmente da Amazônia brasileira. Apresentar ao mundo as boas práticas de desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira é um dos objetivos da participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A COP26 começa neste domingo 31 de outubro em Glasgow, na Escócia. Entre as medidas que serão apresentadas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia, está o plano ABC+. O documento define metas para o Brasil cortar as emissões de gás carbônico em mais de um bilhão de toneladas até 2030, com a adoção de tecnologias de produção sustentável. Ter metas ousadas para mostrar para o mundo e para o Brasil e para o produtor rural brasileiro que o agronegócio, a agropecuária pode ser uma solução do problema, não o problema. O governo federal também vai destacar as boas práticas já adotadas no país que vão permitir o aumento da produção nos próximos anos sem precisar desmatar. Segundo o governo, o Brasil fez uma revolução verde na produção de alimentos nos últimos 50 anos, superando o seu problema de segurança alimentar e se tornando um grande provedor de alimentos ao mundo, aumentando a produtividade em 456% e a área agrícola em apenas 55%. Nós estamos desenhando uma cópia que a gente possa aproveitar aquele espaço para mostrar a todo mundo um Brasil que cuida das suas florestas e que sim, é uma economia de baixa emissão de gás de efeito estufa e que tem uma matriz energética que é o sonho de todo mundo em 2050 a atingir o que nós fazemos hoje em relação à energia elétrica. Para construir o posicionamento oficial do Brasil na cúpula do clima, o governo federal buscou contribuições de diversos setores, entre eles 200 organizações da sociedade civil e do setor empresarial. Documentos entregues pela Frente Parlamentar da Agropecuária e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA ao governo, também devem ser apresentados durante a COP26. A ideia é reafirmar o compromisso dos produtores rurais brasileiros com a sustentabilidade na produção de alimentos. Mostrar que o Brasil tem grande experiência no desenvolvimento, na difusão de tecnologias de baixa emissão de gás de efeito estufa. E nessa quinta-feira, antes de viajar para Roma, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia em homenagem ao Dia do Servidor Público no Palácio do Planalto e falou sobre a importância desses trabalhadores para a prestação de serviços ao cidadão. Vocês representam a transformação do Brasil. Nada podemos fazer sem contar com o incondicional apoio por parte de vocês. As decisões que tomamos, por mais simples ou complexa que seja, passa pelo crivo de vocês. Vocês são o nosso oxigênio. Em vocês, nós confiamos. Por vezes, são incompreendidos. Mas, na verdade, quem está no meio de vocês sabe do sacrifício, do empenho e da dedicação. O ministro da Cidadania falou nesta quinta-feira sobre os esforços do governo federal para sensibilizar a aprovação da PEC dos Precatórios no Congresso Nacional. A proposta de emenda constitucional viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda. João Roma disse que o objetivo do governo é aumentar o número de famílias atendidas, passando de 14 milhões para 17 milhões, zerando assim a fila de espera por programas sociais. Durante a entrevista à imprensa, o ministro ainda confirmou que o valor do Auxílio Brasil deve ser de 400 reais e que o governo conta com a aprovação da PEC na Câmara e no Senado até 15 de novembro para que não haja dificuldade para levar os recursos até a população carente. Nesse momento, o povo brasileiro tem a expectativa que seus líderes busquem cooperação para atender esses mais necessitados. Não é necessário ser nenhum especialista para ver a situação que o nosso povo está enfrentando, consequências inclusive em virtude do desaquecimento econômico, impactos expressivos no quesito social, que atinge muito mais a população que está na faixa da pobreza e extrema pobreza. Nós estamos trabalhando de forma assertiva para a aprovação dessa PEC e eu tenho muita esperança e confiança que o Congresso Nacional some esforço para atender esses brasileiros mais necessitados. Mas o governo federal está determinado a assistir os brasileiros mais necessitados. Durante todo este mês, o câncer de mama foi tema de campanhas realizadas pelo governo federal e também por entidades não governamentais, o Outubro Rosa. Um período para relembrar que além do autocuidado, as mulheres devem buscar os benefícios assegurados por lei a cada paciente. O câncer é a segunda maior causa de morte natural no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, ficando atrás apenas das mortes causadas por problemas cardíacos. Para 2021, o Inca estima mais de 66 mil novos casos da doença só em mulheres. No Brasil, tanto a mulher quanto o homem diagnosticado com qualquer tipo de câncer tem direito a uma série de benefícios assegurados por leis. Entre as garantias estão previstos auxílio doença sem período de carência no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, isenção de impostos, quitação do financiamento habitacional e prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos. Muitas mulheres não sabem que a partir do dia que ela recebe o diagnóstico, até 60 dias ela tem que começar, ela tem direito de começar o tratamento oncológico. Para Aline, saber desses direitos foi fundamental para o sucesso do tratamento. A jovem de 31 anos, de Marabá, no Pará, descobriu um tumor raro e recorreu ao Sistema Único de Saúde. Todos os direitos que um paciente oncológico tem, eu tive dentro do hospital, desde o remédio, acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com nutricionista. Em todo o mês de outubro, o governo federal tem realizado uma série de ações e campanhas de conscientização sobre o assunto. A ideia é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Você já fez o seu exame esse ano, você já procurou o médico. A gente sabe sim que a gente não enfrenta a pandemia, mas isso não pode ser motivo para a gente retardar o cuidado com o nosso corpo. Começam hoje os Jogos Escolares Brasileiros 2021. O evento volta a ser realizado após 17 anos. A organização é da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, com apoio do Ministério da Cidadania. 7.500 estudantes na disputa por 2.000 medalhas e 140 troféus. São 17 modalidades. Os Jogos Escolares Brasileiros, os JEBS, vão até o dia 5 de novembro, no Rio de Janeiro. O Centro de Ensino Fundamental 1 de Riacho Fundo, no Distrito Federal, é destaque em campeonatos interescolares, principalmente no vôlei. Por isso, já carimbou o passaporte para os JEBS. A capitã do time, Ana Luísa Carvalho, está radiante com a conquista da vaga. Meu coração está vivo, e mesmo que a gente não ganhe, já é uma oportunidade muito grande de estar indo para o Rio de Janeiro. E outra, que se a gente não ganhar, tem pessoas que estão nos olhando. O esporte tem se mostrado um forte aliado para gerar bons resultados em quadra e dentro da sala de aula. O aluno, para ele poder participar dos eventos esportivos, ele tem que ter bom comportamento e boas notas. Então, essa parceria tem ajudado no rendimento escolar e na questão disciplinar. Além de incentivar a prática esportiva, a ideia dos JEBS é trabalhar a formação integral dos jovens. Eles levam para a vida inteira. Você saber de superar as adversidades, saber que tem momentos difíceis, mas que fazem parte. Então, tudo isso que o esporte vai proporcionando através da prática do esporte, das competições, isso vai deixando cada vez a criança mais fortalecida, vai forjando ela, vai preparando ela para a vida, para os desafios que virão pela frente. É isso. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você, um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.